Fala rapaziada, mais um vídeo começando aqui no canal da Soul Raibs e hoje galera nós vamos dar um rolezinho com a G310GS na estrada, vamos ver o comportamento desse monocilíndrico aí de 313 cilindradas mais ou menos, 34 cavalos na estrada, vamos ver como é que é o comportamento, a relação de marchas, aceleração, retomada da moto, só não vamos abusar muito nas curvas porque a lavação que lavou essa moto passou pretinho nos pneus, cara, então não dá pra gente confiar muito nela, pneu pretinho e moto é uma coisa que não combina e se eu cair com essa moto não tem nem dinheiro pra pagar, né, então vamos cuidar nas curvas, mas vamos ver como é que o motor se comporta, se a moto é boa, o outro vídeo, vídeo anterior eu mostrei pra vocês como é o comportamento na cidade e agora vamos de estrada rapaziada. Pra quem tá conhecendo, pra quem tá chegando agora no canal, já não esquece de meter o dedo no like, se inscrever no canal, acessar nosso Instagram também, que está na descrição desse vídeo o link, então é só clicar ali, já vai ter foto das motos, valores, stories, todos os dias, vocês vão gostar bastante do nosso conteúdo lá do Instagram. Dúvidas sobre essa moto, sobre outras motos, só jogar nos comentários que a gente tenta aí responder todo mundo, então bora! Oi rapaziada, de quarta marcha vamos dar uma reduzidinha pra subir na BR, então eu tô a 50 km por hora, não sei se dá pra ver, bati a terceira, 50 km por hora, bati a segunda, ó, e vamos lá, ó, já tô a 110, 120, acendeu a luzinha pra, bati a quinta, 130, vamos lá, ó, sexta marcha, 130 novamente, o que que a gente nota, cara? Cara, desculpa, eu tô gritando, mas é que entra um pouquinho de vento, faz barulho dentro do capacete, daí eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, mas, vamos lá, as considerações, eu já testei a moto antes, tá, foi só pra mostrar pra vocês, é uma moto que ela, a 130, 135, 140 km por hora, ela tá no limite já, não é uma moto que te permite uma velocidade de cruzeiro, uma velocidade de viagem a 130, ela dá de dar umas esticadinhas a 130, 140, mas ela não fica uma moto confortável, tá certo? Isso é um fato, eu tô andando a 105, 107, ó, 110 no máximo, e a gente nota uma vibração no banco, não, não, não gera incômodo andando assim em curtos trajetos, tá, ela vai gerar um incômodo andando mais, fazendo distâncias maiores de viagem, então, se o cara tá comprando essa moto aqui, e o foco dele é viajar, o foco é levar garupa, ele tem que tá ciente de que não é uma moto que ele vai tá andando toda a vida a 130, 140, uma que nem dá, a via não permite, né, mas se ele quiser andar assim, ficar dando aceleradas assim, não vai se tornar uma moto confortável. A G310GS, galera, ela é, deixa eu ver se tá gravando, né, ela é uma moto confortável pra andar na estrada, numa velocidade de cruzeiro de 100, 100 km por hora, ó, ela não transmite tanta vibração, é um modo que tu não sente vibrar o guidão, a parte do banco também não vibra tanto, é um modo que parece, ó, ela trabalha a 100 km por hora com 6.500 giros em média, o motor dela corta com 10, ela trabalha com 6.500 giros, então, não leva o motor no limite, o motor tá trabalhando com tranquilidade, tá trabalhando sobrando um pouco de motor, então, essa seria, ó, a velocidade de cruzeiro pra ti ir confortavelmente na G310, tá, não quer dizer que tu não pode acelerar mais, mas a velocidade confortável é entre 100 e 110 km por hora. Uma coisa bacana, opa, uma coisa interessante também, ó, 80, nossa, 85, 90, né, parece que tá andando na cidade, né, e é uma maravilha, mas ninguém vai andar 80, 85 na estrada, né, pelo amor de Deus, o cara quer andar na estrada, ele quer acelerar, e é essa a pegada, 100, 110, uma velocidadezinha de cruzeiro pra ir confortável nessa moto, se tu precisar ultrapassar, tu vai reduzir marcha, é evidente, né, e eu vou mostrar pra vocês agora, vou ir narrando aqui a velocidade, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, por exemplo, vou precisar fazer uma ultrapassagem, tá vindo gente atrás, vou dar uma certa, baixei a quinta, baixei a quarta e dei mão, ó, 110, 115, ó, e ela já tá indo mais no limite, ó, 125, 130, ó, e vai, então ela vai, só que ela não fica confortável, esse é o ponto, ela não vai ser uma moto confortável pra andar em velocidades um pouco mais elevadas, eu não sei qual que é o top speed da G310, tá, não sei, não dei top speed, mas acredito que ela não vá muito além de 140, 145 km por hora, que ela já tá bem no limite, né, essa velocidade, né, já tá com o giro lá em cima, essa bolha é alta, rapaziada, é bom demais, eu não sinto, ela quebra o vento aqui, ó, esse defletor, e eu não sinto o vento na minha cabeça, então ela fica uma moto confortável, não gera uma sensação incômoda, né, levando em consideração o vento que bate na moto, achei muito boa a bolha, gostei demais, é um elogio aqui que eu tenho pra essa bolha alongada, a original não é tão eficiente, a original ela é bem baixinha, né, ela vem aqui assim, vamos ver se a gente consegue dar mais uma acelerada, deixa eu ver se tá gravando, tá embaçando legal a câmera, né, mas vamos ver se a gente consegue dar mais uma acelerada, eu vou só parar pra desembaçar a câmera, pra não ficar tão ruim aí pra vocês, 120, ó, dá de andar 120, só que ela não fica tão confortável, tu sente bastante a vibração do motor no guidão, tu sente bastante a vibração do motor no banco, então é isso que eu falo pra vocês, se tu quer manter uma velocidade de cruzeiro maior, andar 120, 130, talvez Honda CB500X seja uma moto mais agradável, tá, que tenha um pouquinho mais de motor pra andar na estrada, fazer uma viagem com mais conforto, etc. Quero ver se eu consigo ir só um pouquinho acima disso, pra passar mais alguma impressão aí, vamos passar pelo lado aqui, 130, e ela já tá passando uma dificuldade, 140, ó, ela até vai, ó, 145, ó, e pra passar de 145, ó, difícil, ó, 146, eu acredito que talvez se der uma reduzida, não tiver tanto vento, for talvez alguém mais leve que eu, ela até vai além disso, porque ela ainda não tinha checo também no corte, né, mas se ela for além disso, ela não vai muito mais, né, muito além disso, então é uma moto que ela vai se tornar confortável pra uma viagem, com uma velocidade de cruzeiro entre 100, 110 km por hora, aí ela vai bem, se tu precisar ultrapassar, tu baixa a marcha, ela vai embora, mas não é, o foco da moto não é ter aquela performance em estrada, isso é, fica a cargo aí dos motores um pouco maiores, né, Galera, vento demais aqui, vento demais, vou dar uma reduzidinha, deixa eu ver uma parada, ó, ela permanece marcando aí o consumo de 20 km por litro, consumo bom, da maneira que a gente tá andando ainda, né, acredito que isso aqui deve atualizar, né, ó, o instantâneo chegou até a 27, ó, tava entre 22 e 27, vamos voltar aqui pro Range, que eu tô sem gasolina já, 50 km de autonomia, já acendeu a luz da reserva, rapaziada, eu espero que tenham gostado do vídeo, o vídeozinho vai ficando por aqui, essas são as minhas considerações a respeito da G310 na rodovia, quem não viu os outros vídeos dessa moto, distribui diversos cards ao longo desse vídeo, então dá uma conferidinha lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tem bastante informação a respeito dessa moto, se tiverem dúvidas, é só deixar nos comentários, a gente vai ler e tentar responder todo mundo, e também fica a dica aí pros proprietários de G310, pra compartilhar a experiência que vocês estão tendo com essa moto, aí nos comentários, é importante aí que a galera que tá procurando a moto, também possa ler experiências, né, de donos da moto, de proprietários que já tem a moto há mais tempo, provavelmente vão ter uma opinião bem bacana, pra compartilhar com a gente, é isso aí rapaziada, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, acessar o nosso Instagram, o link tá na descrição desse vídeo, valeu, e até o próximo vídeo!